Jogou na frente com o Vargas, boa jogada, tocou pra trás, Nátio, gol! Nátio Fernandes vai bater o escanteio, vem a bola pra área, Igor Rabelo, gol! O Atlético, correu o Hulk, deu paradinha, bateu, gol! E é isso galera, esse aqui foi mais um vídeo, deixe seu like, e se inscreva no canal.